Olha, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar de Sergipe divulgou o balanço da Operação Ano Novo Seguro, realizada entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022. Durante esse período, o BPRV reforçou o policiamento nas rodovias, nas principais rodovias do Estado, com o objetivo de prevenir acidentes, combater o tráfico de drogas e armas, além dos eventuais crimes de trânsito. O Batalhão Rodoviário empregou mais de 60 policiais militares, que realizaram 658 abordagens a veículos e 915 abordagens a pessoas. Foram registrados três acidentes de trânsito, sendo que dois deles ocorridos nos municípios de Estância e Nossa Senhora das Dores, que resultaram em duas vítimas fatais. O BPRV também realizou mais de 140 testes de etilômetro, com quatro condutores autuados em flagrante pela Lei Seca. Essa é a informação. Deixa eu vir aqui com o Coronel mais uma vez, me acompanha aqui. O Coronel já está por aqui, a gente já está chegando ao final do programa mais uma vez. Coronel, mas rapidamente, só para falar sobre essa operação, rapidinho, é uma operação muito importante, né? Nessas festas que acontecem, é muito importante ter a presença da polícia de maneira mais intensa, né? Sim, Lucas. E o que a gente observa aqui, infelizmente, as pessoas continuam bebendo, né? Por mais que a polícia esteja realizando o seu trabalho, o trabalho preventivo, né? Deveria ser uma questão de educação da população. Costumo dizer que, quando não é praticada a educação de forma adequada, quando as pessoas não se educam, sobra para a atividade policial ter que realizar a repressão, a apreensão. Então, as pessoas não param para imaginar, né? Do que, às vezes, uma bebida, 20, 50 reais, vão acabar gastando uma fortuna, às vezes, 5, 6, 7 mil reais, se forem presos, né? Conduzidos para a delegacia. Então, ou seja, o que poderia ser um divertimento, o prejuízo financeiro é um prejuízo significativo. Então, é sempre bom lembrar, se for dirigir, não beba, vá com o companheiro, utilize outros meios de transporte, mas para a sua segurança e para a segurança de toda a sociedade.